Oi gente, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo para contar também de uma parceria que eu fiz nova eu estou cheio de parceria nova, eu estou louca para mostrar tudo para vocês e dessa vez é da Beautiful Hares olha só, veio nessa sacolinha aqui, tá? Bea Hares Thank you guys so much for this wig This wig is amazing, thank you so much Eles me mandaram também uma wig cap, que é uma touquinha para você colocar na cabeça e segurar seu cabelo e a peruca é o estilo da Ludmilla, olha só que linda ela é curta assim, platinada, com a raiz escura tem aqui as informações que eu vou ler para vocês o nome é Summer Bob Silk Straight tem 12 inches, eu não sei quanto vale exatamente 12 inches, eu não me lembro mas ela tem tipo um silk top aqui em cima deixa eu mostrar para vocês o que é silk top tá vendo? é só um vídeo de jabá, é um vídeo onde você aprende olha só, silk top é uma imitação de partição de couro cabeludo, tá vendo? nem toda peruca tem isso, olha tá vendo? vem até aqui atrás e aqui em cima o couro cabeludo fica muito mais natural essa peruca, gente, ela também é muito indicada para quem quer usar peruca no dia a dia porque ela é muito natural eu vou colocar ela na cabeça daqui a pouco para vocês verem eu não sei se eu vou indicar essa peruca para você que é drag porque se você gosta desse cabelão, essa raiz mais alta essa peruca não é indicada para você isso aqui, meu amor, é para você gata que gosta de usar peruca no dia a dia para passar despercebida ela tem uma lace front diferente das lace front que eu tenho ela é diferente de todas as que eu tenho porque essa lace front é francesa chama French Lace Front qual a diferença dessa para essa? essa daqui é Swiss Lace Front é da Suíça ela é bem mais mole e bem mais transparente essa aqui é um pouquinho mais escura e ela parece um plastiquinho, tá vendo? ela é mais dura, ou seja, você não precisa colar porque ela fica exatamente colada na cabeça por isso que eu digo que ela é feita mais para a pessoa usar no dia a dia e ela também vem com duas tiras aqui para você ajustar na sua cabeça ela vem com um pente na parte de trás dois pente na lateral e só em cima tem o Silk Top aqui para ficar mais natural você pode colocar um pouquinho de corretivo ou base da sua cor para essa partição aqui ficar bem bem parecida com o seu tom de pele olha só que linda eu vou tirar minha peruca agora e vou colocar essa peruca aqui para vocês verem e olha, pela primeira vez na vida eu vou fazer isso na câmera isso aqui eu não colei, né? isso eu colei na frente aqui e prendi as tirinhas aqui, olha a gente põe essa fita aqui e prende essas tirinhas aqui, olha um beijo vamos lá vamos colocar essa peruquinha até minha mãe já vestiu essa peruca apareceu lá no Snapchat você não me segue no Snapchat está aqui, olha vai lá para você ver as gracinhas da minha mãe deixa eu acertar aqui vou colocar o grampinho dentro da fita para ela não se mover durante o vídeo está aqui, olha a gente pega esse grampinho e enfia dentro ai, da fita deixa eu pentear aqui só porque quando a gente põe a cabeça dá uma bagunçadinha olha, é um cabelo bem gostoso, tá? e aqui na frente ela é um pouco diferente isso aqui é só uma mecha se você levantar a parte de baixo é loira, está vendo? olha são só mechas mechas pretas no topo da cabeça fica super natural ela tem, não sei, um movimento olha só não fiz nada nessa peruca ela chegou e eu coloquei na cabeça está vendo? eu só faço assim como se fosse meu cabelo mesmo e ela fica olha só que delícia é uma peruca bem bonita olha não sei se dá para usar assim porque a graça dela é o couro cabeludo falso que ela tem aqui olha deixa eu enxergar mais perto para vocês verem então é uma peruca super natural olha aqui parece que é meu cabelo mesmo isso, estou passada nem se levanta estou passando na mão ela não levanta e a lace vocês podem ver que eu me mexo me mexo o cabelo e a lace não levanta da cabeça por quê? porque ela é uma lace front francesa, meu amor ela é durinha linda bem feminina bem mulher bem garota você que quer trocar de cabelo quer investir numa lace front para mudar o visual porque assim gente, a gente sabe que esse negócio de ficar comprando cabelo humano está caríssimo e outra coisa para você chegar num tom desse você tem que descolorir muito o seu cabelo e isso vai ferrar o seu cabelo então isso aqui é para você ir numa festa sabe uma balada curtir um happy hour botar uma peruquinha dessa super estilosa acho que vai muito tudo mais né bom, não sei se tiver meu cabelo está comprido eu nem prendi direito né gente só coloquei a peruca e pronto então é isso se vocês querem adquirir esta peruquinha meu amor eu tenho um desconto de 6% lá no site deles tá e o desconto é Fox vou deixar tudo bonitinho aqui e na caixa de descrição vai estar o link dessa peruca maravilhosa tá então se vocês quiserem comprar se vocês gostaram dessa peruca deixa aqui o comentário quero saber se vocês curtiram ela e se vocês gostaram em mim me digam também né gente o que vai que eu uso essa peruca aqui algum dia né se vocês quiserem ver eu posso até usar para vocês não sei se combina muito comigo mas eu adorei esse cabelo curto é bom que aqui no Rio de Janeiro a gente não passa calor não é verdade então é isso gente espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha e me deixa saber aqui nos comentários o que vocês acharam dessa peruquinha curta se vocês acham que combina comigo eu acho que não combina muito mas se vocês acham me deixem aí nos comentários que eu quero saber tá um beijo e até a próxima tchau 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 tchau